Olá, meus queridos amigos do nosso canal do YouTube. Eu sou a América Mia e estou aqui para responder a sua pergunta. E a pergunta da semana é, minha esposa me rejeita? Vem comigo! Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Aqui você manda pergunta e eu respondo. Se você tem dúvidas sobre comportamento, relacionamento, carreira, empreendedorismo, manda pergunta aqui para a gente que esse canal, essa playlist dentro do nosso canal do YouTube, ele serve exatamente para isso. Para a gente bater um papo e para a gente poder orientar e dar dicas aí para a gente solucionar os nossos problemas e melhorar a nossa qualidade de vida. É para isso que a gente está aqui. Nós trabalhamos para você ser sucesso, tá legal? Então, vamos lá. Quem manda a pergunta hoje é uma pessoa que prefere deixar o nome em sigilo e ele diz o seguinte, olha, estou casado há quase quatro anos. Vê aí se você, se a sua situação em casa é parecida. O cara está casado há quase quatro anos, a mulher dele é de descendência japonesa, acho que por isso que ele mandou essa pergunta para mim, para ver se melhora a situação. Nós temos um filho de um ano de idade, ele é só um bom profissional, ele diz, ele tem um bom salário e sempre foi carinhoso. E desde que ele se casou, a esposa passou de ser uma pessoa dócil para ser uma pessoa autoritária. Não sei se isso já aconteceu com você. E cada vez mais ela está se tornando mais distante. E depois do nascimento do filho, a coisa piorou. Amigos que têm filhos aí que são casados, o que vocês acham? A situação depois do primeiro filho, vamos ver. Olha só, quando ela está brincando com o filho, ela fica toda sorridente e tal, mas quando ela está perto desse cara que mandou a pergunta, ela já fica fria, ela não quer nem selinho, não quer nem pegar na mão dele, tá? Então ela não suporta mais esse contato físico, ele tenta convidar ela para jantar, fazer aquelas situações mais gostosas, viajar, ela não quer porque ela diz que ela não tem tempo e também não quer gastar dinheiro. Recentemente, quando eles tentam falar sobre a situação, ela dá uns petis, ela grita com ele e dá pontapés de verdade, literalmente. Quando eu questionei, consegui que ela respondesse algumas perguntas, e quando eu questionei o porquê da situação, ela disse não saber, não sabe por que ela não está mais gostando dele. Quando eu perguntei se eu mudei desde que conhecemos, ela também disse que não. Quando eu perguntei se ela me amava, ela também não respondeu. Então ele diz assim, eu não sei mais o que fazer, eu a amo muito, eu penso que me resta apenas viver essa relação triste para manter minha família unida pelo meu filho. Obrigada pela atenção e eu prefiro não dizer meu nome. Bom, meu querido amigo, é o seguinte, durante toda a sua explanação, deu para entender muito bem que é o seguinte, você está com foco na sua necessidade. O que é a sua necessidade? É a sua carência. Então é assim, eu quero que ela me abrace, eu quero que ela me beije, eu quero que isso, quero aquilo. Mas você não disse como é que está a situação dessa mulher. Eu não sei o quanto que ela está sobrecarregada dentro da casa, com as tarefas de casa, com as tarefas do filho. Durante o seu depoimento aqui, eu não consegui ver se você ajuda essa mulher nas tarefas de casa. Então eu entendo que você queira estar com ela fisicamente, transar com ela, sair com ela, como era quando vocês não tinham filhos, quando vocês estavam namorando. Mas hoje a situação se configura de uma forma diferente. Hoje vocês têm um filho e tem que dar uma olhada lá, quais são as dificuldades dela. Talvez ela esteja ressentida, porque talvez as necessidades dela não estejam sendo ouvidas. Percebe? Então assim, você está muito focado naquilo que você deseja, mas você em momento algum está compreendendo pelo olhar dela as necessidades dela. Então será que você ajuda ela a lavar uma louça, a cuidar às vezes do filho, né? Porque sem essa ajuda, a mulher realmente vai ficar muito sobrecarregada, muito cansada, ainda está com raiva de você. Porque você só quer transar, porque você só quer sair, ela sabe que você só quer pagar um jantar para ela, porque você quer transar com ela depois. E ela não quer, entende? Mulher é diferente, o homem, a transa para ele é um aspecto muito importante, para a mulher não. A afetividade para a mulher, ela está em todo o contexto. E o quanto que você conversa com ela, que você quer saber dos problemas dela, o quanto que existe esse companheirismo. Ela tem que sentir companheirismo para ela poder ter tesão, entendeu? Você não tem, ela vai se sentir usada, ela vai sentir, sei lá, um depósito, né? De, de, que é utilizado. E nenhuma pessoa, e nenhuma mulher gosta disso. Então eu vou dar aqui algumas dicas para você testar, para você começar a mudar esse padrão dentro da tua casa, tá, meu amigo? Então vamos lá. Primeiro lugar, você vai começar a fazer elogios para a sua mulher autênticos, do tipo, Nossa, você está legal hoje, nossa, você está muito bem, puxa, como você limpa bem a casa, nossa, como o nosso filho está sempre bem, ele está sempre bonito, ele está sempre bem limpinho, como você é uma boa mãe. Então elogia ela de uma forma autêntica, não faça isso com uma forma falsa, tá, elogia. Depois você valoriza o trabalho dela e oferece ajuda. Então você vai falar assim, nossa, eu estou vendo que você faz tanta coisa em casa, não sei nem como você consegue deixar a casa tão organizada e, escuta, o que eu posso fazer para te ajudar? Então você vai oferecer ajuda, tá? Você vai dividir essas tarefas com o filho também. Escuta, posso segurar ele aqui um pouquinho enquanto você vai fazer, enquanto você está terminando de cozinhar? Então você vai pegar algumas tarefas para você, para que ela, para desafogar a mulher, tá legal? Não vai forçar a barra com o sexo, você nem vai falar disso. Aguenta aí mais um tanto, aguentou até agora, aguenta mais um pouco, tá? Para quê? Para que você tire o foco do sexo. Eu quero que você comece a valorizar o companheirismo dentro da casa sem ter sexo no meio, cara. Senão você só se relaciona com a sua mulher através do sexo, quer dizer, sem isso não tem relacionamento. Então você vai tirar isso e não vai tocá-la por enquanto, tá? Ela não quer, você também não vai fazer. Então você vai trabalhar o seu companheirismo nas tarefas do lar, dividindo as tarefas do lar e as responsabilidades com o seu filho. É isso que você vai fazer, beleza? Você vai tratá-la como uma amiga por enquanto, tá? E vai amenizar essa aversão ao toque. Então depois de um tempinho, vamos lá, depois de umas duas semanas que você já não fez nenhuma investida com ela, que você já está ajudando em casa, que você já está ajudando as coisas em casa, você vai perceber que o clima dentro de casa começa a amenizar. Ela mesma talvez comece a buscar o toque, tá? Porque ela está vendo, cara, que bacana, ela vai ver um marido bacana, um pai legal, e isso vai trazer admiração para ela. Mulher só gosta de homem que ela admira. E se você é um cara que só está interessado em sexo, você não é nada menos, nada mais e nada menos do que qualquer zamané que tem aí na rua que só quer transar. Então você tem que mostrar para ela qual é o seu valor de homem dentro de casa, tá bem? E aí sim, você vai começar a conquistar a confiança dela, reconquistar essa confiança, e a conversa vai fluir naturalmente, porque o clima dentro da sua casa vai deixar de ser esse clima de guerra, tá? E aí sim, você talvez vá conseguir uma conversa mais autêntica, uma conversa mais honesta e uma conversa com mais compaixão da sua parte com relação a ela. Entende, meu amigo? Então sai um pouquinho do teu umbigo, sai um pouquinho do teu mundo e vai enxergar o mundo dela com os olhos dela. E aí a partir do momento que você vai começar a fazer as tarefas do lar também ajudando, você vai ver que não é só trazer dinheiro e comida para dentro de casa, mas é também um companheirismo. Isso é muito necessário para a harmonia dentro do lar, tá legal? E vocês aí, meus amigos queridos, que estão passando por situações difíceis, está com conflito, está com angústia, manda sua pergunta aqui para a gente, mas manda através do meu canal, www.meirecamia.com Você também deseja desenvolver mais os seus potenciais? Deseja empoderamento? Quer melhorar a sua carreira? Quer montar a sua própria empresa? Então participe dos nossos programas de mentoria. São programas estruturados, encontros estruturados, onde eu vou indicar para vocês e vou te ensinar vários exercícios para você poder mudar a sua vida, para você desenvolver o teu potencial, encontrar a tua missão de vida, trazer a felicidade para o seu trabalho e o verdadeiro empoderamento na vida. Tá legal, meus amigos? Então entra lá no meu site, um grande beijo para você, espero a tua pergunta e até a próxima. Ah, inscreva-se no canal, bota o sininho, participe também das nossas lives que a gente faz semanalmente, tá legal? Vai ser uma alegria ter você com a gente. Um grande beijo, até mais!